A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reunida em Santiago, no Chile, tomou uma decisão histórica. Chegou a um consenso com a Advocacia-Geral da União de que o Estado brasileiro precisa reparar os danos causados às comunidades quilombolas do Maranhão na época em que a base espacial de Alcântara estava sendo construída. Uma questão que começou em setembro de 1980, quando o governo brasileiro desapropriou 32 comunidades quilombolas do município de Alcântara, no Maranhão, para a construção do centro de lançamento de foguetes, teve mais um capítulo nesta quinta-feira, desta vez no Chile. Em sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em Santiago, o Estado brasileiro reconheceu que violou, há 43 anos, os direitos de propriedade e de proteção das comunidades de Alcântara. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o Estado brasileiro irá dispor recursos para a comunidade tradicional a título de reparação coletiva. Para o AGU, é possível chegar a uma solução que respeite os quilombolas e assegure o programa espacial brasileiro ao mesmo tempo.